Tudo Fica Blue A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Quem me leva é você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu O céu É o nosso amor 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 Peço perdão, eu não quis Foi sem querer o que fiz Não tive tal pressão De enlouquecer De enlouquecer pelo olhar E sem querer maldoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao supra-sumo do amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao supra-sumo do amor Tá me dando cada fim De pensar na solidão Esse amor É um desafio Aos limites da paixão Que na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho Que será muita Essa llega-se Lá e dor E a bike É um desafio Aester o meu sonho Esquece lologique É isso Ai um desafio É isso É isso É isso É isso De pensar É isso Eu, 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 eu Eu, 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 eu